Segundo dia do São Paulo Fashion Week Chegamos! São Paulo Fashion Week, 20 anos! Vamos fazer uma foto ali, Thaís? Olha a Mariana Weikert, do JNT Fashion, linda! Pessoal de Brasília, gigantesco! Aqui é o jeans do Thiago, toda reserva pra sear, ficou lindo, amém! Entrando nos corredores da Bienal, uma cortina de veludo, né? O piso tá todo de grama sintética, gente, isso aqui cobriu toda a Bienal! Eu adoro essa escadaria, porque a do Oscar Niemeyer me lembra Brasília, tipo o Museu da República e tal, tem vários monumentos, várias locações de Brasília. Exposição Fazendo a Cabeça, da cabeça surgem ideias, das cabeças nascem sonhos, na cabeça a criação, muito lindo! Line-up de hoje, tudo começa com a Animani, daqui a pouco às 17, depois tem uma, Ronaldo, e fecha com Lili Sartre. O segundo andar da Bienal virou um estacionamento de food truck. Começa com a Nespresso, mas aí vem várias opções de comidinhas e alguns loungues. Subi na escada rolando, a gente chega na sala de imprensa. Só que ele encerra aqui, fofo. Tem aqui, dentro da sala de imprensa, o balcão de check-in, onde a gente pega os convites, dá o nome, mostra o crachá, e aí pega o convite. Eu já peguei o da Animani, que é o primeiro, e o da... Sanduíche de atum, cafezinho da Nespresso, e uma pausa pra carregar o celular no computador. Ei, acessa meu site. Tem todos os desfiles da São Paulo Fashion Week e muito mais. várias notícias bacanas que você vai gostar de ler.